Hoje é vidro, lixo, lixo, lixo na rua, porque amanhã sempre passa o lixo de comum e de vidro de garrafa. Olha, de vidro, de vidro de plástico. É garrafa, pode ser de vidro de plástico. Vou atravessar para o lixo. Minha rua tem que ser plástico preto, aqui pode ser qualquer cor. Reunião ali do que o sol. A construção. Parada de tão linda a reunião. Ai, que delícia o verão, parece que chover. Mas... Essas dores são chatas. Não foi o problema para casa, porque eu não escrevo. Essas dores são chatas. Acabou a gente do graça dentro do filho. Essas dores são chatas. Vou contar lá o foco. Vamos lá na viernes, a sala. A viernes é o suficiente. O que as dores que me tiram. Então, tira as bandeiras. Vamos lá na quarta. Vocês viram. Tendo agosto, toma ajuda de vidro. Mas... Jo, a gente não tem para a tinta de filhinha não. Não tem porquê. Não tem porquê. daсон foda e coisa que tal que a gente que a gente a gente Roupa de trabalho Roupa de trabalho Ah, tem um bairro de uniforme ali Olha os outros Aqui, loja de uniforme Ali era a loja de celular Antigamente era nosso VT livre Depois virou uma loja de celular A loja de saboeira Esse saboeira aqui cai, cai Não é igual lá do Do Walmart não Nem querendo ir com a gente Olha, você não vai dar pra sair com a gente não Porque você é muito apavorado Já quer ir logo embora E o Jorge, olha, mas tem duas treitoras no mercado Não dá Se você for pra ir com a gente Não vai dar uma volta de Uber Achei só logo sucerou, né Gente, tava lá O carro no campo apareceu lá E aí ele tava lá Ele tá sofrendo ameaças Um brasileiro e um equatoriano Não é só ele Por causa dos vídeos Mandei a minha tirar vídeo E tal Também já fui ameaçada aqui Por duas malucas Uma da cidade Que tem um sítio E o outro é do Mas da Filadélfia A maluca da Filadélfia Me mandou áudio Pra mim Quatro horas da manhã Aí o Jorge Todo mundo já falou Vou escutar Quem é esse O maluco tá aqui O Jorge levantou Pra ir no banheiro Eu fui Olha aí Sem riscar E o Jesse Tá considerado Um corpo seco Parece um carro De poderes E Aí fui escutar o áudio dela Ameaçando de levar a polícia Na minha posse Antes de retirar Os vídeos Que ela tava aparecendo Sendo que ela Ficou dando pitaco Lá no vídeo Ela queria aparecer De todo Tudo Pra ter jeito No vídeo Sempre a gente Ia pra casa deles lá Aí depois A gente ia pescar Pescar E no som De que ela trabalhava Aí Ela foi junto Com a gente Lá pra ver No vídeo Ficou querendo aparecer Nos vídeos lá De tudo Não tem jeito Quando eu não tava filmando Ela tava lá Falando lá Depois quis que eu filmasse E no final Foi minha mensagem Ah Fui lá Tirei o vídeo Dela Tô Bloqueei ela No WhatsApp Não tem jeito Ela não fala mais nada Pessoal doido O vídeo dela Nem tinha dado Quase nenhuma audiência Quase não Ela tá se achando Ela tá se achando Achando que ela é o que? Uma atriz volante Ela falou Eu não faço vídeo polêmico Não Você é doido Corajoso Não faço não Esses vídeos Dessas duas doidas Aí Nem polêmicos Né? O outro lá Era propaganda Do sítio dela Aquela mesmo Aí fala Que é tanto Aí falou assim Ah que eu vou te processar Se você não tirar o vídeo Porque eu tô tendo problemas Pessoal de Nourke Falei Você mesmo Falou O preço doida Olha que problema Que você tá tendo? Você tava cobrando Mais caro Né? Porque ela tinha Falado Pra falar o preço No vídeo Olha que bonito Não pode sair Beleza Não pode expor Só que eu acho Cheirinho Tchau